Munte Poes Minas de Rubi atinge recorde de 96 milhões na venda de rubis. Subscreva. Moçambique tem muito dinheiro nas mãos erradas e os estrangeiros sabem disso. O povo moçambicano está a dormir num sonho profundo. A empresa moçambicana apresentou, na venda de rubis de qualidade mista, cerca de 667 quilolates extraídos da sua área de concessão e conseguiu adquirir, aproximadamente, 96 milhões de dólares de 30 de maio a 17 de junho do presente ano.